Então vamos lá, manos! Chegou o homem, hein? O homem chegou! Check Prime, o melhor goleiro do jogo. Se você precisa de um goleiro, ele se chama Erling Brandt Peter Check. Fique a dica. O melhor goleiro do jogo se chama Erling Brandt Peter Check. Aquele bugzinho que eu ensinei pra vocês uma vez só, hein? Uma de cem. Calma. Dá uma segurada. Calma. Uma de cem. Calma. Agora vocês vão ver a magia acontecer. Rodinha Black e tudo mais. Se sair esse laponês aí, esquece. Aí é certo. Aí é certo. Rodinha Black e tudo mais, pai. Ó, a magia acontecendo. Eu sou o Barão de Ferro. Acharam que eu estava brincando. Pode falar a verdade. Vocês acharam, não acharam? Esse bug nunca falha, galera. Esse bug nunca falha. E vocês acharam que eu estava brincando. Pode falar a verdade. Seja bem-vindo, Maldini. Acharam que eu estava brincando, né? Acharam, né? Esse bug nunca falha, mano. Esse bug nunca falha. A Box Nova chega, galera. É um giro de cem e um... Não exclui o jogador. Não pode exclui o jogador, mano. Não pode exclui o jogador. A Box Nova... Vou ensinar uma vez só pra vocês. A Box Nova chega, onze da noite. Pá. É o girinho de cem, hein? Beleza? Dá uma segurada. E o girão de novecentos. Ó. É GG, pai. É GG. Calma, hein? Vocês estão muito nervosos. Daqui a pouco a gente vai upar eles. Daqui a pouco vamos upar ele. Calma. Vocês estão muito nervosos. Vocês estão muito nervosos. Porra, lateral defensivo, mano. Aí mexeu com o meu coração, viu? Ai. Puta merda. Lateral defensivo, galera. Aí mexeu com o meu coração, viu, velho? Puta merda. Eu sou adepto do Tite, viu? Lateral defensivo. Ai, meu Deus do céu. Aí mexeu com o meu coração, viu? Aí mexeu com o meu coração. O outro lá sai demais, pô. O outro Maldini. Sai muito da área para dar o bote. Não é ruim, não. É brabo. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Daqui a pouco eu vou upar ele aí. Segura aí, segura aí. Deixa eu finalizar o pack aqui. Nós vamos upar ele daqui a pouco aí. Quem puder deixar o like aí, deixa o like. Segue aí, pô. Quem não seguiu o TikTok, puder dar uma força lá no TikTok também. Segue aí o TikTok para dar uma nozinha para a gente aí. Beleza? Agora vocês fecham aqui. Se liguem. Mas tem que falar assim, ó. Três nele e fala. Vem check prime. E dá uma sacudida no short dele, tá ligado? Tem que sacudir o short dele. Se você não sacudiu o short dele, a culpa não é minha. Dá uma sacudida para dar uma ajeitada, tá ligado? E seja feliz, meu amigo. Ó. Check prime. Não balancei muito bem, mano. Lá ele. Não balancei muito bem, mano. Não balancei muito bem, mano. Não balancei muito bem, mano. Aí, ó. Não balancei muito bem. Veio só destaque. Se eu tivesse balançado com carinho, era certo, pô. Raul. Balancei para o lado errado. Verdade, Vitor. Balancei para o lado errado, mano. Bagrarão é muito burro, viu? E lá, vamos nós. Deixa eu pensar aqui para abrir espaço. Eu acho que tem espaço aqui, mano. Eu acho. Eu acho que tem espaço ali. Depois eu excluo. Dá para dar só mais uma de 100, só. Para mim, dá mais uns girãos ali. Será? Será ou está me trolando a rodinha? Será? Ah, não é não. Ô, merda. Ah! Eu sou o Barão de Ferro. Chegou. Chegou. Era para eu ter ajeitado para o outro lado, pô. Era para eu ter ajeitado para o outro lado. Tortão para a esquerda, eu tinha que ter ajeitado para o outro lado. Toma! Defesa do gostoso. Ele é o melhor goleiro do jogo. Ele se chama Erling Brandt-Pitecek. O cara do jogo. O cara do jogo. Erling Brandt-Pitecek. Gonuk. Ito. Faiz. Chupem agora, hein? Chupem. 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 Foi, não. Vai parar, Vitor? Ô, Vini. Você que sabe. Não vou pôr para a galera ver aqui o overall. Tu que sabe. Chupem. Carregou. Arregou, arregou. Arregou. Deu para aqui o jogador aí. Para a gente ver aqui a ficha. Melhor goleiro do jogo. É claro, né? Vou pôr para aqui no automático. Maldini defensivo. Maldini defensivo. Deixa eu botar aqui no elenco para vocês verem. Ordem de contrato. Seja bem-vindo o melhor goleiro do jogo. E seja bem-vindo o Maldineira. Só pegar, mas está com o terrengue, né? Alterar o técnico. Com o Xabi Alonso. Estilo contra-ataque rápido. É. 103. 22 aninho. Ficha padrão aí do check. 100 de talento defensivo, meu irmão. 100. Essa aqui é a ficha padrão, ó. 103. E Elen Guibrandt e Maldini. Parecido com a ficha do... Parecido com a ficha do Costa Curta, mano. Bem parecido com a ficha do Costa Curta. Essa ficha aqui do Maldini. Xerifão. E é zagueiro defensivo, né, mano? Nada mudou. Vamos ver aqui com o L. Roma. Estilo. Posse de bola. Mima coisa. 103 por enquanto aí. Talvez uma ficha modificada ele possa pegar um overall maior aí. Depois eu faço uma ficha modificada. Pacotão grandão aqui ainda eu vou comprar, ó. Pacotão grandão aqui ainda, ó. Rio de Belly, mano. Pronto. Não esquece de deixar o likezão aí pra dar moral, hein? Sendo o dedo no likezão aí, mano. Não se esqueçam. É nóis. Vamos lá. Mais um aqui, então, hein? Com fé no pé. Vem a pita check, vem a pita check, vem a pita check, vem a pita check, vem a pita check. Vamos ver se vai funcionar, hein? Uma de cem. Uma de cem. Holy. Se fosse os japoneses lá, era certo, pô. Rodinha do barão. Black. Droga. Saiu pela culata agora. Oh, achei que era, mano. Eu achei que era ainda, mano. Puta merda. Quase, velho. Carro Porsche. E o carro é o Porsche. O MC, mascote. Quer usar o Ox? Tirando os três, de maneira simples e fácil. Tchau, 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 tchau Devo me preocupar? Ou tá na margem? Devo me preocupar ou tá na margem? Devo me preocupar ou tá na margem ainda? Caramba, eu nunca falho, caralho. Chega bem-vindo, Elig Brant, Peter Tchek, cara do jogo. Calma, calma. Eu tô aqui, caralho, Matalz. Tá bom, tá bom, né, galera? É o Elig Brant e Matalz. Cara do jogo. Tá bom, daqui a pouco eu vou fazer a ficha do Matalz aí também. Tá ruim não, tá ruim não. Tá bom, tá bom. Tá ruim não. Tá ruim não, tá ruim não. Vocês acharam que eu nem ia atirar, pode falar a verdade. Vocês acharam que eu nem ia vir ninguém, né? Já tava secando já vocês, né? Já tava ter secando já, né? Elig Brant e Matalz. Matalz é ruim não, mas é porque a galera que é o melhor goleiro do jogo, né? Todo mundo quer o Check Prime, né, mano? Você pode ter o melhor goleiro do jogo. Check Prime. Check Prime. Check Prime. Check Prime. Check Prime. Check Prime. Temos uma coisa. Será que é o Disstack? Será que é o Epic? Será que é o Disstack? Será que é o Epic? Será que é o Disstack? Será que é o Epic? Porra do Epic. Ampadu Ampadu é mole, mas não é doce não Ampadu Ampadu Zovski Gira, pula Lukakão, se vier o Lukaku já era Vai ficar tudo black agora Tudo black Linguiça, João Matheus, que você gosta, João Matheus Linguiçar Linguiçar, João Matheus, que você gosta Aí fui do linguiçar Aí, ó É agora Clicar na última carta Última carta É um laponês, Nakamura Nakamura Com fé no pé, galera Uuuu Tchau. É, amigos. Parece que deu ruim. Bem, amigos. Bem, amigos da Rede Grosso. Vamos falar aqui. Vamos colocar aqui no lugar de... Do Casemiro por enquanto. Vamos zupar aqui o Mataus. Para vocês darem uma horada no Mataus. Progresso. Distribuindo. Com... Chave Alonso. Orchestration. 103. Passe. Condução firme boa. Defensivamente muito bom. Velocidade. Velocisto. Tem uma boa aceleração. Força no chute. Dá para dar uma melhorada no contato físico, hein? Botar uns 85 ali, ó. Dá para subir esse equilíbrio para uns 88. Dá para deixar ele legal. Dá para deixar ele legal. Muito boa carta aí do... Lota Mataus aí também, ó. Armador... Criativudo aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.